Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um Papo Talento. Hoje eu estou aqui apresentando, sozinha, Marcella e Fernanda me abandonaram, me deixaram aqui hoje. E não esqueçam de seguir nosso canal, ativar ali o sininho, para vocês receberem as notificações quando tiver conteúdo novo. Hoje eu estou aqui novamente com a Sarita. Sarita, seja bem-vinda. E com a nossa querida Luísa, que é modelo. E nós vamos falar um pouquinho sobre maquiagem mais na prática hoje, né Sarita? Mostrar como se automaquiar ou como fazer uma maquiagem. Vamos lá então, Luísa, vamos se apresentar primeiro? Oi gente, eu sou Luísa França. Eu estive no Papo Talento sobre viagem internacional. E agora eu estou aqui de novo com a minha favorita, a Sarita. E a gente vai dar umas dicas bem legais para vocês, de bom gosto. De bom gosto, isso que é mais importante, né Sarita? Sarita, então vamos falar um pouquinho, para a casting de modelo, o que você orienta como maquiagem? Bom, para as modelos eu recomendo o mais natural possível, tá? Então mais uma correçãozinha local, de alguma imperfeição, para ela manter a característica original dela, né? Que é ela mesma, né? Manter uma beleza natural. Sempre são belas, lindas, né? É, exatamente. Nem se exagerar mesmo. Luísa, vamos falar um pouquinho, porque, né, em algumas situações, as modelos vão ter uma maquiadora profissional ali, mas em outras não. Então a modelo tem que se auto-maquiar. E conta um pouquinho para a gente como que é isso, como que você faz. Então, na maioria dos castings que a gente faz, a gente tem que se maquiar. E não é legal você ir com a pele pesada, aquela sobrancelha super marcada, ou com muita sombra. Tem muita menina que vai de cílios postiço. E com aqui a marcação Kim Kardashian, né? Não é legal, eles não gostam muito. E eles, porque eles querem ver você... É, real. A naturalidade mesmo. É, você é melhorada. Passa uma máscara de cílios, um pouco de corretivo para dar uma carinha de acordada. É, um hidratante labial. É, você é melhorada mesmo. Não é preciso de cor no lábio, né? Não, não. E daí também eles querem ver o que eles podem fazer com você, com quem você é realmente, né? Aham. Então, não precisa ser uma maquiadora profissional para poder fazer isso em você mesma. É só você melhorada realmente. E claro que dormir bem um dia antes, desidatar bastante. É, é, é. Que deixa a gente com cara de mais... a pele mais viva, né? Com certeza. Mais saudável. E isso muda completamente. É, eu tenho a pele oleosa e eu hidrato bastante. Aham. Porque eu tenho... tem a pele oleosa, mas ela é seca. A gente tem que saber a diferença disso. Acho que a Sarita falou legal no outro vídeo. Aham. Então, eu tento cuidar muito porque eu sei que minha pele já não é fácil. Então, eu tenho um cuidado diário. Aham. Tem que ter paciência e tirar um tempinho ali para cuidar disso, né? É bacana a gente comentar também, a gente está falando sobre maquiagem para modelo, para o pessoal de... que são atores, atrizes, que vão fazer um casting de elenco, né? Da primeira vez ou vai fazer algum trabalhinho. Qual a recomendação de maquiagem? A gente sabe que o vídeo é um pouco diferente, tem muita luz também. Sim, sim. Normalmente, em questão de pontos de iluminação, eles vão interferir um pouquinho mais quando tem muita luz, né? Envolvendo. Então, eu sempre recomendo maquiagem mais HD, que é própria mesmo para a TV, né? Então, um pó HD para tirar o brilho do centro do rosto, mas também manter a naturalidade, né? A leveza. Não precisa ser algo muito carregado, também não. Porque senão vai destacar também muito no vídeo e acaba estourando, né? Luísa, como você já estava comentando com a gente. Não é para fazer aquele famoso baking, gente. É só para colocar um pouquinho bem leve, que é para dar um blurzinho. Pouco produto, né? Não precisa de muito. Muito bacana, gente. Vamos lá para o nosso camarim, para a gente mostrar um pouquinho mais detalhes sobre isso? Vamos lá? Vamos lá, Luísa. Vamos lá. Vamos mostrar para a Luísa, então, a Sarita, como que é. Vamos lá para a prática. Maquiagem na prática. Aciosa para essa hora, porque eu aprendo muito bem, né? Preciso fazer. Bom, na verdade, na Luísa eu já deixei um pouco pronta já, né? Já fiz uma pele bem mais levinha, bem mais natural. Então, vou só reforçar alguns pontos que eu acho importante na hora de fazer até a própria automaquiagem, tá? Então, assim, ó. Eu fiz uma pele super leve. Então, qual que é o foco aqui? Corrigir as pequenas imperfeições. Então, um pouquinho da olheira. O que dá para a gente fazer? Dá para a gente passar um pouquinho mais de blush, talvez? Para dar um ar mais de saúde, né? Então, a gente veio dar um sorrisinho. A gente vai aplicar o blush aonde? Ó, na altura do nariz. Nessa rosadinha aqui. Aham, na maçãzinha do rosto que fala isso. Na maçãzinha, exato. E vai necessariamente, você precisa de um contorno, por exemplo. Porque a gente já tem um contorno natural. Então, como a gente não vai fazer aquela pele nada, carregada, então não tem essa necessidade de passar. Mas, de repente, se você gosta de um contorninho, dá para passar algo mais leve. Devolver o contorno natural e não criar uma... Um contorno mágica. É, aham. Mudar, transformar até o formato do rosto. Exato. Eu gosto até de aplicar um pouquinho do blush, assim, ó, em cima do nariz. Para dar um arzinho de saúde, né? Um ar de queimadinho. Então, só para dar um pouquinho mais... De repente, um iluminador para dar aquele brilho natural. Então, tem pontos estratégicos. Então, evitem fazer aquela iluminação muito exagerada, né? Então, mais o pontinho alto aqui... E esse que eu estou usando é em pó. Esse é em pó, mas também pode ser cremoso, né? Então, às vezes, em cremoso eu gosto de aplicar até com a própria esponjinha. Ah, sim. Só um pouquinho eu vi que você aplicou, né? É, só para devolver essa iluminação natural. Não é para você fazer uma maquiagem e se transformar em algo. E o iluminador faz toda a diferença. Total. Nossa, ele que envolve, né? Aquele viço daquele ar de pele. Então, no nariz, também, cuidado com a iluminação o mais natural possível. Porque, às vezes, a iluminação é o que chama mais atenção. Principalmente quem trabalha com TV. Às vezes, quem trabalha com muita iluminação, às vezes, você faz toda uma maquiagem bonita, um contorno bonito. E quando você põe iluminação, você estrega tudo. Porque é o que vai mais evidenciar... A iluminação vem todo para os pontos do iluminador. Exatamente. Então, assim, muito cuidado com a iluminação. Pode ser fatal. E as pessoas têm muita dúvida, eu acho que principalmente no nariz, né? Tem gente que gosta de afinar um pouquinho o nariz. O que você recomenda quanto a isso? É o ideal afinar um pouquinho, usar sombras? Sim, também é possível fazer esse contorno no nariz. Só que a gente tem que lembrar que, diferente do rosto onde a gente faz o contorno, o espaço, o tamanho do nariz, por mais que eu tenha um nariz um pouco grandinho ou não, o espaço é sempre menor do que o contorno do rosto. Então, eu não posso passar muito produto, deixar duas marcas no nariz. Porque, assim, qual que é o objetivo, qual que é a ideia de fazer um contorno no nariz? É você criar uma ilusão de que o seu nariz, para foto, para vídeo, está mais fininho. Mas não criar duas marcas, que é o que geralmente o pessoal exagera. Acaba acontecendo. A Luísa aqui não tem, né? Não foi feito. É, vamos fazer o contorninho nela. Eu uso até uma sombra marronzinha bem clarinha e, normalmente, uma sombra mais acinzentada clarinha. Por quê? Quando a gente tem a ideia de que, quando o sol bate, né, no nosso rosto, a sombra que ele cria uma sombra mais acinzentada. Então, não adianta eu criar um contorno mais para o marrom, porque não existe. A gente já tem um contorno natural, então a gente vai seguir a linha natural do contorno dela. Estou aprendendo um monte aqui, porque eu já ia achar que era marrom. Não, é bem clarinho mesmo. E, assim, quanto mais natural o contorno, mais bonito. Porque você vai criar uma ilusão de ótica, né? E não criar duas marcas paralelas, né? Dois traços, né? Maquiar uma arte. Maquiar uma arte. É, tem toda uma estratégia. Então, por exemplo, a Luísa, ela já tem uma sombra natural aqui. Então, a ponta do nariz dela, se a gente for pensar proporcional, a ponta do nariz dela é um pouquinho mais gordinha do que o dorso. Então, é onde a gente vai corrigir. Então, eu vou corrigir somente a pontinha. E não é para marcar, exatamente. É só para dar uma ilusão. Então, não precisa. Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente está acertando e, na verdade, não tem essa necessidade. É só para dar uma ilusão.